Olha, gente, tá aí na tela pra você a Julie. Ela é pequenininha, tem pelos pretos e curtos, manchas marrons no focinho, olha, no peito e nas patas também. Ela foi vista pela última vez na QS6 Conjunto 420B em Taguatinga, próxima à Escola Vila Areal. Os tutores estão oferecendo recompensa, viu? Pra vocês que tiverem qualquer informação sobre a Julie, ligue ou mande mensagem nos números que estão aí na tela pra você, tá vendo? 6198-506-4529 ou 6198-537-1698. Ela é aquela escofapzinha, né, rapaz? É aquele escofapzinha, ó. Vocês verem aí, por favor. Ajuda aí, viu? Ajuda aí.